Olá, como vai? Tudo bem? Sou o Paulo Henrique Amorim. E o trem estacionado na plataforma de número 1 prestará serviço até a estação Terminal Luz. A CPTM dizia a todos uma boa noite, boa viagem e boa sorte. E tenha a última, hein? Cuidado com o bom entre o trem e a plataforma. Eu sou o Paulo Henrique Amorim. Por visão, Paulo Henrique Amorim. Eu me trouxe um monte, eu me escutei um monte, eu me escutei um monte, eu me escutei um monte de coração. Por quem bate o meu coração? São Paulo fica logo aqui, eu depois de um monte, eu não estou tão distante do seu coração, por quem bate o meu coração. São Paulo, Henrique Amorim. E pela Santos de onde aí eu vim de trem até a estação Terminal de Francisco Morato. E teletransporte até a estação da Luz. Agora eu sei o que te seduz em sua viagem, leve o nosso amor em sua bagagem. Por que São Paulo fica logo aqui, eu depois de um monte, eu me escutei um monte, eu me escutei um monte, eu me escutei até a estação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amorim, Amorim Olá, como vai? Tudo bem, tudo bem São Paulo, São Paulo, Henrique, Amorim São Paulo, minha Alok, eu te faço um monte Não estou tão distante do seu coração Porque bate o meu coração Amorim 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 Amorim